Olá, tudo tranquilo? Não sabe como fazer pra cadastrar uma chave PIX no seu aplicativo Nubank pra fazer transferências PIX? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar, através da tela do meu celular, como cadastrar uma chave PIX pelo seu Nubank. Eu sei que o procedimento às vezes parece fácil, mas pra muitas pessoas é complicado. E nesse vídeo eu vou descomplicar tudo. Vamos lá então? Mas antes, rapidinho, já vai deixando o seu like, escrevendo na atualiza, é muito importante pra nós. Então, roda a vinheta, atualiza! Bom pessoal, pra cadastrar a chave PIX é muito tranquilo. Vem comigo na minha tela que eu vou te mostrar. Abre o teu aplicativo Nubank e já clica no botão PIX. Bom, vamos fazer o seguinte, vou te mostrar a minha tela. Bom pessoal, vamos fazer o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.